Atenção-se, por favor. A Nook, Inc. Getaway Package Charter Flight vai logo estará chegando na ilha descerada. É irónico o título Novos Horizontes, escolhido para o novo Animal Crossing, numa autônica grande parte da população mundial se encontra limitada no que diz respeito a horizontes. E mais irónico ainda é pensar que a ilha tropical que serve de palco ao jogo é o destino que todos nós gostaríamos de arrumar neste momento. Mas nem que seja de forma virtual, o novo título da série é o maior escapismo que poderíamos ter, nem que seja preso que dá tarefas tão banais como colher laranjas pela manhã, pescar depois do almoço ou visitar os amigos ao jantar. Aqui, o único contágio é o vício de ver a nossa ilha a prosperar e a atrair novos habitantes e chegar ao fim do dia e pensarmos bom trabalho, até amanhã e sonharmos com aquilo que nos espera. Tudo vai ficar bem. O consumismo passa também do real para o virtual, obrigando-nos a trabalhar arduamente para juntar dinheiro, para melhorar a casa e comprar uma panóplia de objetos que não servem para nada, mas que nos alimenta o ego. Um simples penteado, uma fatiota nova ou, porque não, uma decoração profunda do nosso lar. Aquele é creplasma ou um sofá com chais long. Mas também podem ser filantropos. Correr perigo e pescar peixes raros, escafar fósseis, dinossauros tinos ou enfrentar estranhos insetos para oferecê-los ao museu local. O Blatters agradece, mas não se atrevam a entregar coisas repetidas. Um exemplar chega. O resto, vendam. É a principal fonte do negócio. Animal Crossing New Horizons não revoluciona a série, mantém toda a essência dos jogos anteriores e isso significa colocar o jogador numa ilha sem objetivos aparentes inicialmente. Estes são dados lentamente, no passar dos dias, à medida que vão desbloqueando novos mapas de construção e os edifícios que vão se sendo erguidos. Uma nova loja, casas para residência, novos habitantes ou mesmo pontos para ligar todas as áreas da ilha. Há muita coisa para fazer. É um jogo que sempre teve o seu próprio ritmo. Ou melhor, é para ser jogado ao ritmo dos jogadores, ao longo de todo o ano, seja por 5 minutos ou 5 horas seguidas. Não há nada para fazer, pensamos. Mas há tudo para fazer. E tudo depende do planeamento das tarefas que consideramos prioritárias. Não é assim na nossa vida real? A principal lição de Animal Crossing é saber gerir o tempo e planear de acordo. O jogo utiliza o relógio interno da consola, fazendo ciclos noite e dia em tempo real. Assenta no calendário para realizar eventos sincronizados com os dias da semana e respectivos meses. Muitos irão passar a Páscoa no jogo. Outros vão esperar pelo Pai Natal em dezembro. E todos os aspectos sazonais da nossa vida real estão de alguma forma representados no jogo. Plantar árvores ou plantas necessitam de dias para crescer. Certos insetos só aparecem de dia, outros de noite, uns no inverno, outros na primavera. A enciclopédia que vamos preenchendo para peixes e insetos funciona como uma caderneta colecionada. Eis um dos meta-objetivos do jogo. Completar um museu é outra tarefa habitual na série, com os esqueletes de dinossauros compostos por 3 partes e os insetos e peixes que estão expostos. E nesta versão o museu é muito bonito e enorme de explorar. Bom trabalho, Blutters! Obviamente que a componente multijogador sempre foi muito forte e convidar amigos a visitar a nossa ilha ou saltar para a ilha deles mantém-se fiel aos anteriores títulos. Cada ilha tem apenas um fruto, pelo que necessitam de visitar outras para recolher diferentes espécies e plantar na nossa. Esse espírito partilha é um dos grandes aspectos da aventura. Receber no correio cartas com prendas de amigos são surpresas que alegram o dia. Nem que seja virtual. Obviamente que melhorar a casa e adicionar mobiles e objetos de ósseo para mostrar às visitas é tudo aquilo que gostamos de fazer na vida real. Ou então não. Mas é impressionante a quantidade de itens que New Horizons continua a adicionar. Assim como a liberdade de caracterização permitindo a cada jogador expressar-se dentro do próprio jogo. O editor de roupas, por exemplo, permite desenhar literalmente qualquer padrão e se utilizarem a app da Nintendo podem importar imagens e logotipos do que desejarem. Ao longo da aventura vão sendo introduzidos ainda mais elementos de personalização mais profundo. basta visitar alguns extremos de ilhas de jogadores para observar a criatividade que estes investiram no jogo. Não se reduzam às imagens que estão a assistir nesta review. São limitadas, mas são minhas. Não há uma casa igual. A app para smartphones serve ainda para escrever as mensagens instantâneas para outros jogadores em vez de usar o sistema dentro do jogo. É muito útil, acreditem. Um aspecto muito útil também dentro do jogo são as Nook Miles. São pontos que Tom Nook oferece aos jogadores por metas conquistadas ao longo da aventura. seja fabricar o número de ítems, pescar, ou melhor, tudo aquilo que precisam. E estes pontos podem ser trocados por novos ítems exclusivos, roupas e até ferramentas de utilidade, tal como a expansão do inventário ou o sistema de radial na troca de ferramentas de trabalho. Mais importante ainda é que pode-se adquirir um bilhete por uma ilha especial, aleatória, onde podem formar mais frutos, minério, flores e tudo o resto que seja mais raro ou esgotado na vossa ilha. Até podem arrancar árvores, bastando comer um fruto para ficarem fortes para depois plantá-la de volta na vossa ilha. Como veem, coisas não faltam para fazer no jogo. Seja apanhar ervinha ou pescar, há sempre meta-objetivos para realizar. E quanto mais tempo passarem na ilha, mais coisas podem acontecer. Desde encontrarem garrafas com mensagens na praia ou encontros imediatos com personagens misteriosas. Tudo pode acontecer em Animal Crossing, como os fãs bem sabem. Mas se há uma lição a tirar de Animal Crossing, do ponto de vista dos mais jovens, é que a amizade vale ouro. A união faz a força e quando precisam de ajuda. Mas outras coisas importantes, como ter noção de como se fazem negócios. E o incentivo a juntar dinheiro, nem que seja numa conta bancária virtual. Adquirir uma casa e expandi-la, que no jogo é bastante cara, e pagar o respectivo empréstimo. Gerir as prioridades na hora de gastar as preciosas bells. Acima de tudo, aprender a vender o que não necessitam. Há muito para evoluir no jogo. As ferramentas mais básicas, como a pá, cana de pesca, rede, machado ou regador, vão partir ao fim de algumas utilizações. Mais tarde, vão aprender a produzir modelos mais resistentes, mas que requerem, claro, mais matérias-primas. Há muita liberdade de caracterização no interior das casas, graças a um editor especial, para que se entre a cama, onde realmente querem. O jogo adota ainda um novo sistema de auto-saving constante, que ajuda os jogadores a não se esquecerem de gravar, e perder aquele tempo investido na sessão do jogo. Lembram-se do Mr. Rizzetti? A topeira deixou de ser necessária para andar em cima dos bateteiros. Há muitos outros detalhes deliciosos para explorar no jogo. Mas se assististe até aqui, é porque talvez ponderes comprar. E nesse sentido, fica para tu descobrir. Animal Crossing New Horizons é um jogo que todos nós precisamos neste momento. É um jogo com uma grande longevidade, é altamente social, e é uma forma de manter contacto com os amigos, e fazer novas amizades neste período de isolamento real. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto